Hoje eu quero mostrar pra vocês como a gente vai trocar a nossa válvula de pia Tá? Ou mais conhecido também como... Ralo Ralo, tá? Ralo de pia também O que acontece? Esses ralos, quando eles ficam velhos Começam a vazar por aqui, pessoal E não adianta passar silicone não, que fica uma nojeira e acaba não compensando Então a primeira coisa a fazer, né? Vamos desrosquear aqui, ó Mas pra isso eu preciso das minhas duas mãos, tá com uma mão só, é impossível Então eu vou pedir pra minha mulher segurar aqui pra mim Então, ó, uma mão eu vou segurar essa trava e com a outra eu vou gerar o sifão Vocês podem ver, ó, ó, ó como que ele tá quebrado, ó, tá saindo já tudo, ó Ó, 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 ó que porcaria que tá isso Que merda, hein? Mas no caso, eu desroscaria aqui, né? E eu vou ter que desrosquear essa parte daqui, ó Deixa eu ver se por cima eu seguro Ó, desrosqueou Então tirei aqui, ó Ó Um cheiro gostoso Tô foda! Parece que eu tô jogando Resident 2 E agora tirei essa peça A borracha é essa Tá? Que dá defeito, ó E aqui eu tinha passado já um Um furlão, né? Pra ver se aumentava É... A pressão aqui pra apertar Porém não adiantaria de nada porque Ele já tava quebrando aqui em volta do anel, ó Então, né? Não tem mais nada que você faça que resolva isso Mais desconhecido como bueiro de pia Essa aqui já é... É de metal Ó, como vocês podem ver Essa parte eu não preciso dela Ela vai lá pra cima E essa aqui agora, ó Vou... Vou tá soltando aqui o metal Que tá bem apertado Né? Só que não E aqui, pessoal Não precisa passar a furlão, certo? Tá tirando aqui, ó Tirei essa parte Agora eu não mino ali em cima Ó, eu vou tá colocando lá em cima De assim A borracha, pessoal Vai ficar lá na parte de cima Tá? Não é aqui na parte de baixo É lá na parte de cima Vou vedar lá por cima Mas antes é melhor eu limpar Em volta lá da pia É importante essa sujeira aqui Porque se tiver sujeira aqui Isso vai impedir a vedação Então eu tô aqui com a bucha Bem grosseira Passar aqui pra... Deixa eu tirar o máximo possível Preciso deixar essa extremidade limpa É necessário isso O fedor de pia aí O buraco de pia É... Não sei Ó, limpei bem E agora sim Só pra vocês verem, tá? Vou fazer isso aqui Pra vocês verem Então eu vou limpar toda a extremidade Da borracha aqui, ó Tá tendo bem limpinha Vou colocar isso Lógico que vocês podem colocar Isso aqui já na peça, né, pessoal? Tô fazendo aqui só pra mostrar Pra vocês verem O que que acontece aqui Então aqui, ó Já lacrado aqui, né Os dois Vou lá por baixo E vou tá colocando Essa parte aqui E rosqueando Então pessoal Vou tá tentando adaptar Né Essa peça aqui é menor Do que a que eu tinha anterior Né Essa daqui É bem maior E... Infelizmente Né A gente não tá Podendo ficar saindo muito Vou ver o que que dá pra fazer Vamos ver se isso é possível Acho... Acho um pouco improvável Mas... Vou tentar Quando vocês forem fazer isso Lá em cima Aqui, ó Como vocês podem ver, ó Tenta centralizar o máximo possível Mas deixa bem no centro mesmo Máximo que dê pra centralizar, ó Então eu tô deixando no centro O máximo possível Quer ver, ó Como vocês podem ver aqui, ó Ó Vocês estão vendo aqui, né Que eu tô, ó Tô até coisando o braço Aqui pra vocês poderem ver, ó Tá vendo aqui, ó Esse lugarzinho aqui Tá com mais espaço do que aqui Então eu vou colocar um pouquinho mais pra cá Pra me dividir bem Tá, porque Como já não é o número do negócio Então você imagina Eu vou tá apertando lá por baixo E ao mesmo tempo Vou ter que segurar aqui Não posso deixar essa parte mexer Vai ficando difícil E ferramenta pra mexer com isso aqui Você imagina o tamanho que vai ser a boca De alguma coisa que eu vou colocar aqui Então é muito grande Então vou tá colocando essa parte Espero que pelo menos isso aqui rosqueie Mas como é de suspeitar Parece que nem isso aqui vai dar Bom, aparentemente Parece que rosqueou Embora, né Não seja o recomendado pra esse local O certo era que alguém segurasse lá em cima E eu pudesse com as duas mãos forçar aqui Mas Eu vou tentar fazer isso aqui É pessoal, acho que não dá Já apertei o máximo que deu Tá tampando O buraco aqui Esperar um pouco Vamos deixar encher Ó, então pessoal Já encheu agora, né Vamos ver se tá vazando Vamos olhar lá pra baixo Vamos ver, vamos ver Chega bem aqui pertinho Vamos ver, ó Se é algum vazamento Aqui embaixo principalmente Nessa parte aqui pessoal É um lugar que você vê Que realmente tá pingando, né Mas num momento até agora Não percebi goto Vamos ver aqui Ó Tá tentando É Apertar aqui bem Aqui é difícil Porque Eu tenho que entrar com as duas mãos aqui E Parece que deu certo Deixa eu só ver se eu Consiga um pouquinho mais de força aqui Colocando um pouco mais de pressão na borracha Pronto É pessoal Mas isso aqui não dá não Deixa eu ver aqui Se tá 100% Então tá aqui, ó Eu já apertei essa parte Né Apertei o máximo que deu aqui Dessa aça de ferro O bom dela sair de ferro É que você pode Põe bastante força, né Não tem perigo de quebrar já De plástico expando Essa porqueira aí E aí eu tô vendo aqui Isso tá tendo vazamento Aparentemente não tem vazamento Então A missão tá cumprida aqui Ele pode apertar Daqui o processo tudo Olha lá Olha lá Pessoal Ficou aqui, ó Guardando, né Pra ver se Vai merejar a água aqui, ó Continuando aqui, ó Aí pessoal Ficou legal Tá Não tá tendo vazamento Então agora Até que enfim, né Acabou a porquice aqui na pia É Tá aí segurando a água bem Então pessoal É isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que esse vídeo pode ter ajudado Se vocês gostou do vídeo Deixe aquele joinha É Deixe seus comentários Olha nos encardes aqui também Outros vídeos, né De coisas domésticas Aqui em casa E eu também vou estar deixando Uma playlist aqui na descrição Né E Se vocês quiser É Receber as notificações Sobre Vídeos aqui do canal Né Se inscreva aqui E ative O sininho Da notificação É isso aí pessoal Obrigado por ter assistido até aqui Fica com Deus Valeu Até a próxima